O Dia Nacional da Mata Atlântica tem como principal objetivo conscientizar a população para a conservação, recuperação e o uso sustentável da Mata Atlântica. Instituído por meio do decreto presidencial de 21 de setembro de 1999, o dia 27 de maio foi escolhido em memória a Carta de São Vicente, onde o padre Anchieta teria descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais do Brasil em 1560. Também em outros documentos posteriores, como na Informação da Província do Brasil, para o nosso padre 1585, Anchieta, com notável teor lírico, volta a descrever a Mata Atlântica. Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura. Há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedade. Tantas diferenças de folhas e flores, que para a vista é grande recreação e pela muita variedade não se cansa de ver. Existe uma particularidade na questão da Mata Atlântica, porque ela é o bioma no planeta Terra com a maior biodiversidade relativa. Eu já tinha dito em outro momento, por exemplo, que a floresta amazônica é a maior biodiversidade absoluta, pelo tamanho da floresta. Mas a Mata Atlântica, se eu fizer um recorte de um hectare comparado com a floresta amazônica, na Mata Atlântica tem mais seres vivos. Então, a maior biodiversidade por metro quadrado do mundo está na Mata Atlântica, o que faz dela um bioma de muita relevância. Tão grande relevância que ela foi considerada, por conta do desmatamento, ao longo dos 500 anos de história do Brasil, um hotspot. Esse conceito vem da ecologia e, traduzindo literalmente, ponto quente. Na ecologia, são áreas de biomas com interesse muito grande da sociedade de mantê-los preservados, por conta da importância biodiversa que elas têm e que passaram por um longo processo de desmatamento. No Brasil, existem dois hotspots. Um é a Mata Atlântica, o outro é o Cerrado. A atual condição da Mata Atlântica é bastante preocupante. Estima-se que exista apenas 7% do bioma natural, sendo o restante devastado com o processo de crescimento dos grandes centros urbanos e outros fatores. A Mata Atlântica tem passado por um processo de degradação histórica. Desde o período que nós tivemos, inicialmente, a retirada do pau-brasil, a expansão da produção da cana-de-açúcar na região nordeste, depois o processo de urbanização, industrialização do sudeste, isso tem provocado o desgaste da floresta. Atualmente, existem instituições e organizações destinadas exclusivamente a proteger e conscientizar pessoas sobre a importância de preservar o bioma. Todos os biomas trazem presentes ali, dentro das suas áreas, espécies que são endêmicas, que contam parte da nossa história biológica, mas também podem ser alvo de grandes descobertas científicas em relação à cura de doenças, em relação à manutenção de uma vida mais longa, mais saudável por parte de nós seres humanos. Garantir que essa biodiversidade seja preservada já é um princípio de garantir também que a nossa vida seja estendida com mais qualidade. É um primeiro fator. Segundo, porque todos os biomas, com a sua carga genética, trazem informações sobre a dinâmica de desenvolvimento do planeta Terra. Então, manter esses biomas minimamente preservados é condição de entender também essa história. Ainda é... Tchau, tchau, tchau.